Enfim, vamos dar uma olhada aqui. Ver o que a gente consegue com essa build de gelinho que a gente pegou, né, mano? Daí, build de gelo. Esse yoga das trevas... Não, tranquilo. Vamos ver, vamos ver, mano. Acho que tem que estar um dano ali. Tem que estar um dano no lugar desse yoga. Se tiver, né? Vamos ver. Eu vou dar uma chance pra ele. Eu vou dar uma chance pra ele, mano. Depois vocês não me veem, mano. Vem, 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 vem pra live. Quem é esse delinquente aí, mano? Ih, olha lá. Tá usando o bicho flopado ali, ó. Mistizão de lagarto. Ele tava nesse time? Acho que eu botei ele nesse time, só que com um esquema louco de... Qual é o meu time, mano? Qual é o meu time, mano? Esse aqui é o meu time? Certeza? Acho que esse aqui é o meu time, né? Tá certo, tá certo, mano. Só que com um esquema de Dumu, né? Botando as coisinhas, negócio louco. Enfim. E esse time dele aí, rapaziada? É de batedor, né? É de batedor, né, mano? Com uma dano mesmo, só tem um, mano. Tá, de primeira dá pra ir de boa, mano. Ele já tá lá no esquema. Ele vem pra cá também. Deixa eu ver, vai ser um... Ah, mas já gasta com ele já, né? Mas meio que vale a pena, mano. Vale a pena. Começou tanto faz, né, mano? Talvez na Yuzu Hiha logo de cara, né, mano? A gente tá fazendo muito mais rápido do que a amiguinha lá, mano. Era pra eu ter dado duas pro Kamos, já que eu tô dando golpe... Golpe básico, mano. O dele bota a conta doce. Bem que o cara já tá com cinco, né? Que é o que eu tô falando, mano. Não tem como, rapaziada. Eita! Eita que ele devolveu. Devolveu na mesma moneda. Devolveu na moneda, mano. Tá, isso aqui é chato, né? Tá bom, tá bom. Tá bom. Ele parece que quebrou ali a defesa e botou um... Diminuiu um dano dela ali. Ah, mas esse é do Cosmo, mano. Esse é do Cosmo, né? Nem da paradinha, né? Agora é a vez dele. Ele guardou pra esse momento. Chegou, rapaz. Vai falecer já a mulherzinha nossa ali, mano. Ih, não. Tá mirando na cura. Eita, rapaz. Eita. Eu tô mal acostumado com a Build de Kiki, mano. Build de Kiki. Ele quer dar duas ações pra rapaziada. O negócio tá doido. Vamos que vamos. Ali já foi. Vamos distribuir mais um Kado também, mano. Vamos distribuir mais um Kado então, mano. Oh, 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 oh. Iogão do céu. Iogão do céu, mano. Iogão do céu, hein, mano. Nossa Senhora. Vai gastar essas de energia agora aí, parceira. Pô, aí sacanagem, hein? Aí foi sacanagem. Eu nem pensava na play ali do Yoga loucão, mano. Que viagem, que viagem, mano. Bota mais doisinho e só vai passando. É bom que guarda... Pô, se bem que ela gasta um só, mano. Roda da Tchou, roda da Tchou. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bota aqui, ó. Pedrinha, pedrinha, pedrinha. Vamos, tá tudo de boa. Não quero te dar dano, não. Quero só botar uns contador. Pra depois fazer a explosão, Tchakabon. Agora sim, Iogão. Então, vou continuar nessa estratégia aqui, rapaziada. Tirando um ataque duplo lá e brincando aqui. Brincando aqui, brincando aqui, mano. Galera, ele tá juntando, né? Vamos continuar juntando, ó. Vamos continuar juntando, mano. Dele aqui que vai fazer agora alguma coisa. Vamos ver. Tá bom, tá bom. Virou pedrinha, virou pedrinha, mano. Virou pedrinha, rapaziada. Olha esse cara aqui, ó. Ele que é o dano, né, mano? Vai que eu tô distribuindo as coisinhas, mano. Distribuindo as paradinhas. Vamos ligar esse cristalzinho aqui, mano. Que aí a cada ação dos meus amigos vai enchendo a vidinha. Olha lá. O cara tá machucando, mano. Sorte que a Yuzu Hiha não caçou a gente, né, mano? Tranquilo. Chegou agora, chegou agora. Continuar com ele ainda, rapaziada. Mesmo assim, vamos continuar com esse esquema. Mesmo assim, 100% do baleia, rapaziada. Vou focar nele ali, porque depois vai pingando, vai pingando. Vai pingando, vai pingando, vai pingando. Tá, tem isso aqui. Não congelou, mas ficou com 5. Ah, agora eu vou começar a fazer a dele aqui, rapaziada. Manda todo mundo. Vai fazer o gelo negro. Fez mesmo, mano. Agora eles vão perder duas rodadas já, esses caras aí. Vamos ver se vai valer a pena, né? Vamos ver, vamos ver, mano. Ela novamente. Gostei dessa cura, mano. Eu não sei. Gostei dela mais do que a Marinha. Não, porque a Marinha é instantânea, né, mano? Mas, sei lá, sei lá. A cura é mais... É lenta a cura, mas cura loucamente. Gasta essa... Nossa, guardou 8 de negócio ali, parceiro. Entendi, entendi, rapaziada. Distribui mais um pouco. Depois vai bater a rodada. Eita. Tá, uma hora vamos, uma hora vamos. Eu vou no baleia agora, mano, porque eu tô louco. Firmeza, rapaziada? Essa aqui. Isso, garoto. Isso, garoto. E mais uma nele aqui. Tá bom, se rendeu, rapaziada. Se rendeu. O time é meio lento, é pra isso mesmo. Pra congelar e ir congelando. Talvez tenha valido, né? O yoga das trevas, da selva. Vamos continuar. Vamos continuar fazendo os testes. Vamos continuar, mano. Beleza, beleza. Já temos um alvo mais negoçado aqui pra nós, mano. Padrão, padrão. Vamos de padrão, vamos de padrão. Vamos de padrão, vamos de padrão. Sei lá, deu medo ali, mas também não sei, não. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Podia ter ido na mulher da cura. Não, mas ali congelar, congelar é bom, né, mano? Congelar é bom, né? O Shun ainda tá ali, mas temos outro amiguinho nosso lá também, né, mano? Mas o Shun é lento, mano. Dá pra tentar congelar ele na hora do... Ei! Tá bom, tá bom. Já tá com quatro. Esse aqui. Vai lá também, vai lá também, mano. Acabou mais energia, parceiro. Caramba, o Shun dele tá dando uns tapas ali de qualidade monstro, hein, mano? Qualidade monstro, mano. Ainda não decidi em quem eu vou concentrar, não, mano. Eita, que machucou. O que que brilhou ali, mano? Ah, ele curou, né? Porque a mulher ativou. Sim, sim. Tá. É porque eu não tô ligando nem dar dano neles, mano, no começo, tá? O time é lento mesmo, o time é lento mesmo. A gente usou um time que era, a cada turno, eu tirava um cavaleiro do cara, mano. Com um cavalinho. Cavalinho brabo, God. Mais umzinho pra ele. Já foi, já foi, já foi, já foi. Eu vou guardar dois pra aquele amigo nosso ali, rapaziada. Sou mesmo, rapaziada. Congelou também. Congelou também. Vai ficar os dois... Nossa, várias rodadas, né? Ou já, tá na hora já. Ah, ela atirou agora, mano. Ela atirou agora. Não, eu vou distribuir, rapaziada. Eu vou distribuir, rapaziada. Ele! Congelou. Congelou, mas aí eu tive que gastar dois. Tive que gastar dois. Tá, tamo só brincando. Aquela skill ali dele, gasta dois, mas quem for, quem não vai, não vai. Ainda, ainda, rapaziada. Tamo bem rápido. Não tem porquê a gente largar essa estratégia. Tá bom, tá bom. Tá acontecendo, tá acontecendo, mano. Essas amizades aí, como é que tá, mano? Essas amizades, tá ligado? Oh, foi nele mesmo. É ele que eu queria. Ele que eu queria, mano. E aí, daí, dá-los. Tá chato, tá chato. Tá embaçado, né? Tá embaçado, mano. Nossa. É freeze com stun, parceiro. Freeze com stun. Vamos nela aqui, velho. Tá. Esse aqui vai em geral. Mantendo o congelamento. Não manteve nada, não manteve nada. Pô, achei que ia manter um, pelo menos, mas não manteve nada, mano. Caramba, começou, rapaziada. Começou, rapaziada. 65 mais o acerto, que é 15. Tá, tá. Tá bem, né? Tá bem, tá bem. Abaixo mesmo. Beleza, beleza. Eu ainda aguardei energia pra ele, né, mano? Começou, hein, mano? Começou. Começou. Deixa eu ver. Ele tá botando a nebulosa aqui. Nebulosa. Rodada 4. Vamos continuar nossa mistura. Tira ela. Tranquilo, tranquilo. E vamos começar a partir pra cá agora? Vamos começar a partir pra esse lado daqui, rapaziada. Vamos partir pra esse lado daqui, rapaziada. Esse lado daqui tá precisando de umas amizades aqui a mais, mano. Tá, distribuindo, distribuindo. Ah, congelou o mesmo cara, parece, né, mano? Esse aqui, acho que é congeladinho, né, mano? Não tem nem como, né, mano? É isso mesmo. Boa, boa, boa. Agora você vai. Isso, isso. Botou o gelinho. Botou o gelinho no gelo. É, o time do cara não tá jogando, mano. Assim, o chumzão, né? O chumzão tá tentando mirar as nebulosas dele, ó. Então eu não tô com medo não, mano. Essa moça aqui se vai. Tranquilo? Controle. No controlinho, no controlinho. Esse aqui se vai também. Tranquilo. Cadê o contador desse chum, rapaziada? Tá acontecendo? Ah, agora botou o contador ainda. Congelou ainda. Beleza, vamos tentar uma parada aqui na cura. E agora vamos tentar essa parada aqui. Tá bom, tá bom. Manteve três. A cura tá por uma rodada só, mas, né, entendemos. Entendemos ali o que aconteceu. Essa moça aqui que tá falecendo, a gente tenta mais um pouco. Rodada cinco. Na próxima eu vou estourar tudo, parceiro. É agora? Apareceu ali que o dano aumentou, mano? É agora, né? Rodada seis, né, mano? Esse aqui vai aumentar mais um pouquinho ainda, né, mano? Então vamos que vamos. Não vai ter pra vocês hoje não, rapaziada. Tranquilo, tranquilo. Bora nela. Beleza, mais doisão. Congelou lá no começo. Bora nela. Beleza, mais um pouquinho. E agora, execução Aurora. Tá bom, levou dois. Deixou os outros ali, né? Ruizinho. Esse cara aqui vai dar dano em geral. Eu prefiro curar. Vamos dar dano em geral mesmo, mano. Dano em geral. Ele tinha que ter alguma coisa pra ele mesmo congelar ou botar contador, mano. Mas aí ia ficar escroto, talvez, né? Vamos nela aqui, mano. Mais dois pro Yalgão pra gente tentar manter novamente. Nosso esquema. Isso aí. Isso aí já foi uma lá. Vamos continuar aqui agora distribuindo o Pimbolim. Tranquilo. Os caras tão congelados ainda, mano. Tão com gelo roxo. Não tem como. Não tem brincadeira, mano, com ele. Literalmente não tem, mano. Dá pra estourar de novo aqui, mano? Não, mas se rendeu, se rendeu. É lento. É controle. É lento. Mas tá acontecendo. Enfim, é. Você abre mão um pouquinho mais de dano ali. Botando alguém no lugar do Chum das Tre... No lugar do Yogão. Yogão trevoso. Mas ele aumenta o seu controle. Eu não sei se é necessário ainda, mano. Porque é porque não é o meu estilo, né? De jogo. Ficar tão lento assim no combate. Eu vou jogar o Mazinha 100, mano. Vou jogar o Mazinha 100, rapaziada. Tá? Botando um dano lá. Tá certo? Acho que tá certo. Esse é meu time. O que que tá acontecendo? Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Enfim, olha o time das Amazonas aí, mano. Caraca, que louco, mano. Aquela outra ali, olha o que, mano? Tá com skin, rapaziada. Não sei quem é. Mesmo assim, vai no Yoga. Miserável. Belezura. Belezura. Toma. Tranquilo. Também não tem muito problema, não, mano. Mas é chato, né? É chato, né? Então eu vou botar nela ali, mas... Ó, deu um beijinho e arrancou 5 mil, mano. Não, tenta congelar essa aqui que tá tirando mais energia, mano. Vou botar nisso aqui, mano. Eu vou deixar pro Shum cuidar daquela moça lá, mano. Caramba, esse Shum tem que fazer um estudo ali, gente. Tem que fazer um estudo pra saber o que que tá acontecendo com ele, né, mano? Essa aqui. Bati, bati, bati. Ah lá, ela ganhou mais um contador de nebulosa, mano. Eu não sei como é que funciona esse Shum, mas ele é muito da hora. Ganhou um marcador de nebulosa, velho. O que que tá vendo, mano? Pérola rígida. O que que é isso? Pô, de novo a galera focando no cambo usado, hein, mano? Sacanagem, mano. Tá bom? Tem alguém congelado lá, rapaziada. Olha, bate com isso aqui. Voltou a água na minha cara, parceiro. Ainda não entendi o que tá fazendo ali, não, mano. Não entendi, não entendi, mano. Vamos tentar por uma vez. Tá, dessa vez não. Bateu duas vezes nela ali. Acabou que eu não distribuí bem os contadores não, hein, mano. Não distribuí bem os contadores não, hein, mano. Não tá bem distribuído, hein, mano. Vamos botar nessa mulher ali que ela tá me batendo, mano. Do nada, de graça, mano. Bora nessa aqui também. Tá, tá com a nebulosa, tá com a nebulosa. Mano, a de lá tá nervosa pra caramba. Tranquilo, tranquilo. Eu devia ter dado a baleada nessa aí, ó. Ela acho que ela tá batendo mais pesada, mano. Ó, vai essa aí de novo, ó. Tá, bola rígida, bola rígida. Tá com 6 de nebulosa lá, vai morrer já, mano. Então eu vou botar nessa aqui, ó. Antes que ela faça ali, antes do chum. Que a gente mata a criança lá, firmeza? Ah, mas essa aqui também é chata, né, mano. Vai ser nessas duas. Vai ser nessas duas. Porque senão ela vai impedir lá, ó. Que isso, garoto? O que que é isso? O que que é isso, meu garoto? Meu garoto? Nossa, congelou de novo, congelou de novo. Agora o chum vem aqui no finalzão e faz isso aqui, ó. Ventilador. Ventilador do verão. Segura o ventilador do verão. Vou botar nessa aqui também, chatinha. A energia dos outros, fala sério. Ah, mano, eu vou no baleia. O baleia é mais garantido, rapaziada. Vamos nessa aqui, que vai querer curar. Essa aqui, ó. Que ela tava querendo distribuir beijinho ali na rapaziada. Não deu, não deu. É agora, hein. É agora, hein. Essa aí tá nervosa, hein. Beleza. Tirou um pouquinho. Entendo, entendo. Tá bom, tá bom. Gostei, gostei. Tá voltando água na minha cara, velho. Não sei por quê. Entendi, entendi, entendi. Na 4 eu posso usar sim. Aqui a habilidade. Na 5 é que eu não posso. E na 6 eu vou estourar geral, velho. Não congelou e não botou contador. Ou seja, perdi tudo que eu tinha. Mas essa aqui vai ser outra também sugada pelo Vortex. Da nebulosa, da nebulosa. Rapaz, esse chum é chato, hein, mano. Pronto. Começou de novo, começou de novo, rapaziada. Começou de novo. Baleia. Baleia vai como? Vamos. Baleia vai como? Eita, a menina ficou mais rápida. A menina ficou mais rápida e a outra minha lá virou peda, mano. O que aconteceu, mano? Então vamos nessa aqui. Todo nosso. E agora vamos nessa aqui, pra não curar. Tranquilo. Vamos tentando dar umas congeladas, mano. É, congelou quem já tava astunado já, né? Vilhos. É agora, Vilhos. Ih, botou um beijinho no pé do... Ela petrifica depois de um tempo? Acho que é isso, hein, mano. Vai ser na vez dele? Será, mano? Segura. Vamos nessa daqui. Camusão vai vir quente. Camusão vai vir quente. Só vamos que Camusão vai vir quente. Meu Deus, pegou. Pegou. Energia legal. Pegou. Energia legal. Tá. Ah, botei duas nele aqui? Então tá bom. Agora é o Camusada com a Felina? Deixa eu ver. Qual o nome dela, mano? Entendi, 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 mano. Segura na rodada 6! Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Se eu só bater, ela me petrifica? Petrificou não. Petrificou não, mano. Agora vem o Baleia. Aí no Baleia eu dou uma pancada. Ih, essa aqui não tá dando nada não, hein, mano? Aí, duas pancadas. Finalizamos, rapaziada. Finalizamos, rapaziada. Uh, e esse Shun aí, hein? E esse Shun aí, hein, mano? Eu prefiro, eu prefiro assim, rapaziada, do que aquele Yoga, Yoga Dark lá. Firmeza? Nada contra, nada contra. Nada pessoal também, mano. Mas, né, preferência aqui, rapaziada. Enfim, mano. Nossa build ficou dessa forma mesmo. A Comp de Gelo agora ganhou um amiguinho, firmeza. Também conhecido como Nebula Shun. Mas é isso, mano. Tomo com o Yoga aqui, garoto que eu já começo colocando ele pra duas vezes pra ele distribuir contador pra três pessoas com isso aqui. Vai acertar em uma e vai pingar em mais duas. Aí bota contador, dá um daninho bonito. E provavelmente vai ficar sem energia. Daí dá pra usar essa básica dele aqui também, que ataca um só, mas já bota dois contador garantido. Daí, isso aqui que eu tava em dúvida, mano. É porque os golpes dele também tem chance de congelar já, né? Bonitão, bonitão. Mas isso aqui vai tirar, não vai tirar os acúmulos, mano? Porque ele detona, né? Detona e congela os inimigos com três de acúmulo. Minha estratégia era botar os caras com vários contadores e congelando um por um, né? Porque dá com a skill até ali do camuzada, né? Que a gente pegou no nosso abrimento de cavaleiro e entre outros também. Pra depois, depois da rodada, né? Na rodada seis em diante, a gente estoura. E aí, porque isso aqui, ó, no máximo aqui é com cinco contadores. Acumula o máximo aqui de dano extra, que vai dar mais 76. Fora, né? A base ali e tal. Então, o dano infligido por cada, olha, vai aumentando. Eu mando isso aqui, rapaziada. Até porque depois da rodada é mais garantido. Antes dela, parece que não dá muito dano não, mano. Então, a gente vai brincando de congelar os caras ali pra evitar, né? Acontecer o pior. Quando os caras têm muito DPS mesmo, fica meio estranho porque eu inibo alguns deles, mas os outros dão uma focada ali no camus. Estranho, mano. E como podem ver aqui, ó, tá felina nele. Porque eu meio que vou só, talvez, atacando com isso aqui, ó, na rodada cinco, né? E aí, na outra rodada, ele não gastou energia. Pode ativar ali a felina. Daí, o dano dele vai ser 50% a mais. Fora que da rodada seis e diante, já aumenta também os danos da rapaziada. Aí que eu estouro isso aqui, mano. Daí, eu fico com medo da galera perder os contadores antes, né, mano? Por isso que eu não estouro o pódio diamante do ioguinha de cisnão, pato prateado. Mas o que aconteceu mesmo é que liberaram aqui pra nós o empréstimo aqui do ioga douradão. Isso aqui, depois a gente vai fazer com ele também, mano. E do chum de nebulosa que a gente já botou aqui. A gente tava jogando aqui com o ioga negro, né? Cavaleiro negro de cisno. Porque a skill dele aqui, que gasta dois de energia, pra mim já é muito já. Ela dá um daninho em geral. E se ela encostar em alguém, né, que tava congelado, o gelo vai ser reforçado e vai durar uma rodada a mais. Ou seja, duas, né? Que o padrão é umazinha. Entendeu, velho? Aí eu fui testar com esse chumzinho, ver o que ele faz. Meu amigo, ele não gasta energia, rapaziada. Então, eu já botei felina nele também, mano. Com esse aqui, ele bota o marcador, a corrente nebulosa. O cara fica lá com a nevoazinha. Eu só não entendi 100% o que que acontece que o número desse contador vai aumentando sozinho. Que acho que é isso aqui, ó. 10% de chance de gerar, né, uma corrente de ar extra, que é a correntinha ali, o marcador. Quando ele sofrer dano igual a 5%. Ou seja, tomou a pancada, né, tem chance de aumentar ali. Acho que é isso aqui, mano. Deve ser, deve ser. E é até legal porque o Yoga bate um monte de gente, né, com o ataquezinho também gastando pouco. Só sei que quando o cara tá com mais de três marcadores, meu irmão, pode ser... Não precisa rodar da seis, não, mano. Aí você mira isso aqui, ó, a tempestade nebulosa no cara. Que, meu amigo, que ventilador é aquele, mano? Esse cara aqui... Eu não sei, eu não sei o que você faz, não, mano. Tá, e tem o Baleia também, porque é time de gelo e Baleia dá água, tá bom? Faz sentido, né, mano? Não tem como. Ele acerta 100% das vezes. Mais ou menos, né? 99% ali. Baleia é gode demais. E a Luna, manjadona, né, mano? Não foi dessa vez que eu tirei ela da equipe pra dar duas ações. Mas esse time meio que é lento. Era pra controle e tal. Mais lento ainda com o Yoga do Cisne Negro. Com o Shun. Deu uma acelerada. Apesar dele ser lento. Muito estranho. Mas gostei muito dele, mano. No final tem a moça ali, que eu não sei o nome dela, não, mano. Capopeira aqui, ó. Carte de coroa só pra curar, rapaziada. Ela bota um cristal. E aí quando o seu cavaleiro fizer alguma coisa, já ganha a vida dele, né? De volta ressarcido. Os cosmos estão esse. Como eu falei, o Baleta de Roca. Falaram. Chat, mano. Ó, desacelerador no Yogão. E o Felina no Camus. Aí eu falei aquele esquema de tentar estourar na rodada 6. Então na 5, eu tento não gastar energia com ele. E o Shun, naturalmente ele já não gasta energia, mano. Então quando ele gastar, meu amigo Felina vem bolado, hein, mano? E é isso, mano. Aí a velocidade, acho que foi só pra deixar o Baleia rapidão, né? E na sacerdotisa também, né? Porque ela tem que vir antes dos caras ali pra não dar ruim. Show de bola. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Maluco. Gostei desse Shun, hein, rapaziada? Vou atrás dele ou não vou, mano? Eu não. Já usei ele já. Tô de boa, tô de boa. Tô de boa, tô de boa. Vamos pra próxima, vamos pra próxima.